Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Faria, eu moro no Canadá, eu moro em Barrie, mais ou menos uma hora e meia de Toronto, no norte, eu moro, eu dirigi, olha o que é esse número que eu vou botar, tá aqui meu comervante de voto, tá vendo? Botei na sessão 1212, guarda bem esse número aí, tá? Sessão 1212. Zona 001. Zona 001. Vamos ali fazer a consulta? Vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo aqui, ó. Zona 001. Quero ver se tem como explicar isso aqui. Vamos lá, pesquisa na eleição, segundo turno, vou tentar fazer rapidinho aqui pra não ficar grande o vídeo. Boletim de urna, exterior, tá aqui, exterior, minha localidade, Toronto, né? Vamos botar aqui, Toronto, maravilha. Minha zona 1. Vamos lá agora ver minha sessão, de novo? 1212. Vamos ver se a 1212 tá aqui, dá um zonho, gente, ó. 1031, 1231, 1280, acabou os 12, hein? Olha lá, hein? 1280, vou mostrar de novo, por favor, 1280, 1362, 1402, continue até o final, pra você ver. Olha lá. Não tenha 1212. Eu queria saber, senhor Alexandre de Moraes, cadê minha sessão? aonde foi parar meu voto? Eu sou brasileiro, tem dia do meu voto. Gente, faz o favor, divulgue isso aí. Vamos fazer chegar aonde tem que chegar, porque eu fui votar e eu quero saber cadê meu voto. Grande abraço.